No vídeo de hoje, como de praxe aos domingos, eu trago a vocês a agenda econômica completa para essa próxima semana. Falaremos, é claro, sobre os preparativos e as projeções para os próximos dias, onde veremos já na terça-feira uma super terça com dados de inflação nos Estados Unidos. Aproveitaremos também para comentar sobre outros dados que podem chamar a atenção do mercado para essa semana, resultando em volatilidade. Por último, e não menos importante, falamos sobre novidades relacionadas ao mercado de airdrops, que eu sei que vocês gostam bastante. Vejo vocês logo após a vinheta. Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, peço a você que me assiste para que deixe suas contribuições nesse vídeo, seu like, a sua inscrição e, claro, o seu sininho ativado. Dessa forma, o YouTube vai sempre te enviar notificações quando os nossos vídeos forem postados por aqui e você então não perderá nenhum tipo de oportunidade que rola pelo mercado cripto. Entrando com vocês direto ao que interessa, para que o nosso vídeo de hoje não fique muito longo, durante o período de festas, o período de carnaval, hoje vamos falar, é claro, sobre o cenário macroeconômico, como também algumas novidades relacionadas a airdrops. Sem perder muito tempo, eu já começo com vocês direto ao que interessa, falando sobre essa segunda-feira de reabertura dos mercados. A promessa é de uma reabertura um pouco mais tranquila, um pouco mais morna, já que veremos feriado na China, segunda principal potência econômica do mundo. E não só na segunda-feira, será feriado na China durante toda a semana, já que eles estão aí no período de Ano Novo Chinês. Além disso, na segunda-feira, o que marca para mim esse dia de reabertura dos mercados são os discursos de Bauman e Cash Carey, duas pessoas importantes ligadas ao Banco Central norte-americano. Nas últimas semanas, vimos também com divulgação de payroll e, claro, outros dados econômicos, além também da última declaração do FOMC, algumas declarações de pessoas ligadas ao Banco Central norte-americano, falando sobre o momento atual e, claro, quais poderão ser as próximas decisões de políticas monetárias. E com os dados econômicos de momento, ou seja, com o mercado de trabalho bem robusto, bem forte, o que gera inflação, como também a inflação ficando ali dentro de patamares que ainda não é, de fato, aquilo que os Estados Unidos esperam, aquilo que o Banco Central quer para a sua economia, eles não conseguem ainda realizar cortes de juros. Então, eles estão postergando esse corte que muitos falavam que iria ocorrer já agora, nesse início de 2024, pela declaração do FOMC no mês de março. E, de acordo com as probabilidades atuais, com esse monitor aqui da Investing, ele traz para a gente apenas 16% de chance de corte de juros aí na próxima reunião do dia 20 de março e 84% para que, mais uma vez, a gente venha a ver a estabilização das taxas. Ou seja, ao que tudo indica e, principalmente, de acordo com as últimas declarações, a gente deve ver aí um período mais longo de estabilização das taxas, pelo menos até maio desse ano. Dando continuidade, entrando na terça-feira, veremos variação de desemprego lá no Reino Unido, além também do ZIL, o Índice de Percepção Econômica na Alemanha, e também, é claro, na zona do euro, um índice bem interessante da gente acompanhar, que traça para a gente a perspectiva dos investidores institucionais sobre a economia lá na Europa. E, claro, nesse dia veremos, como eu falei no início do vídeo, o IPC, o CPI, e por isso é considerado como uma superterça. Um dos principais dados de inflação será reportado nos Estados Unidos. Ele que deve ser considerado aí, provavelmente, para a reunião do mês de março, essa que eu acabei de comentar com vocês no dia 20. Caso a gente veja a inflação continuando a ser bem controlada, as chances para que a gente veja cortes de juros nas próximas reuniões aumentam bastante, o que significa que a inflação continua a caminhar na direção correta, na direção que o Banco Central norte-americano vem estudando e vem tomando medidas para isso acontecer. Dando continuidade ao nosso calendário, na quarta-feira, meio de semana, continuaremos a vir o feriado na China, mas é um dia que é marcado também por outros dados econômicos. Veremos aí o PIB referente ao último trimestre de 2023, lá na zona do euro, e a gente fecha o dia com estoques de petróleo bruto, como em todas as quartas-feiras, sendo divulgado nessa quarta, não vai ser diferente lá nos Estados Unidos. Na quinta-feira, muito provavelmente, o segundo dia mais importante dessa semana devido à bateria de dados econômicos em solo americano. Veremos pedidos contínuos por seguro-desemprego, pedidos iniciais por seguro-desemprego, assim como em todas as quintas-feiras. Veremos preços de bens importados e exportados, vendas no varejo, produção industrial, como também, é claro, discursos de membros ligados ao FED. Veremos o Rafael Bostic dando palavras, como também o discurso de Waller, membro do FED. Geralmente, quando eles falam, o mercado tende a corresponder, tende a trazer volatilidade, e dessa vez, muito provavelmente, não será diferente. Dando continuidade com vocês, chegando ao último dia dessa semana, sexta-feira marca para a gente mais um dia de divulgação de inflação. Se na terça-feira vimos o IPC, na sexta veremos o IPP, o Índice de Preços ao Produtor, tanto no mensal, como também no anual. Além disso, nessa sexta veremos outros dados relacionados à economia norte-americana, analisando um pouquinho sobre o mercado imobiliário, construção de casas novas, vendas de casas usadas, dentre outras coisas. Então, uma semana repleta de dados econômicos. Se eu tivesse que trazer para você uma projeção de principais dias para se prestar atenção e deixar os seus alertas ligados, anotando, é claro, sempre os principais dados para essa semana, eu diria que a terça-feira, com dados de inflação, o CPI sendo reportado, e a quinta-feira, com essa bateria que a gente acabou de falar, são os principais dias que prometem maior volatilidade para essa nossa semana. É legal a gente também comentar, trazendo um pouquinho sobre o mercado cripto. Nos últimos dias, vimos a SP500 atingindo novas máximas, ultrapassando a marca de 5 mil pontos, chegando a 5.024 pontos, e o Bitcoin também, de certa forma, acompanhando esse sentimento positivo dentro de mercados de renda variável, atingindo novamente o patamar de 48 mil dólares, e flertando, quem sabe, para alcançar os 50 mil ainda nos próximos dias. E por último, e não menos importante, entrando com vocês a partir de agora, dentro do assunto de airdrops, em todos os meus últimos vídeos, eu venho trazendo novas oportunidades em teste net, em mainnet, de layers 1, layer 2, como também de protocolos que vêm sendo muito visados pela indústria cripto. Recentemente, eu trouxe a vocês, dentro do clube de membros, um vídeo exclusivo, esse aqui, apenas para membros, fora do radar, no overdrop de layer 1, que está fora do radar, muita gente falando que esse projeto está sendo comparado a uma Celeste ou uma Dimension há mais ou menos 3, 4 meses atrás. Ou seja, é como se você investisse na Celeste há 4, 5 meses atrás. É basicamente o que a galera está pensando sobre esse projeto que eu trouxe aí nesse último sábado, para a galera que faz parte do nosso clube de membros. Se você ainda não faz parte, é claro, aqui embaixo, na descrição do vídeo, você consegue se tornar um membro e, a partir do segundo plano, plano inspetor, você já consegue ter acesso a esse conteúdo, onde eu mostro, através de um passo a passo completo, um guia completo, todas as interações que você pode fazer para conseguir esse airdrop lá na frente. Além também de interações que não são de versão testnet, ou seja, interações extras com o dinheiro real, que, nesse momento, também te ajudam a se qualificar para o airdrop que vai acontecer daqui a alguns meses. Trazendo com vocês outras coisinhas bem interessantes, como, por exemplo, novidades a um projeto que eu já havia trazido alguns meses atrás, o Novadex, um projeto onde a gente falava sobre interações de custo zero para receber um airdrop lá na frente. E eles trouxeram a novidade que você que fez parte aí da testnet e, de fato, interagiu, você pode resgatar a sua tester NFT, o que, basicamente, te dá direito a, no momento que o airdrop acontecer, multiplicar as suas recompensas por 1,25%. Ou seja, valeu aí a pena você fazer algumas interações sem nenhum tipo de custo durante a fase de teste net da Novadex, apenas lembrando que agora eles já estão em versão mainnet. É válido também lembrar que eles já anunciaram o seu airdrop, que vai acontecer agora, no próximo mês, no dia 5 de março. E você tem de hoje, 11 de fevereiro, até essa data que eu comentei para continuar fazendo interações com o protocolo oficial que está em versão mainnet. Para você acumular pontos e aumentar a sua exposição a esse airdrop, basta você realizar swaps ou criar pools de liquidez. Todos os dias, as movimentações que você faz contam para o volume da sua conta e a cada dólar que você movimenta, você ganha um ponto dentro do ranking deles e você também consegue, é claro, consultar esse ranking oficial lá dentro do site deles. Ou seja, bem interessante aí para a galera que não está sabendo participar. Você que não participou da teste net, não tem problema, você consegue também participar da mainnet e quem sabe receber esse airdrop aí já no próximo mês, beleza? Vou encerrando então o nosso vídeo de hoje por aqui. Um vídeo bem rapidinho, direto ao ponto, no meio do carnaval, para que você então não perca muito tempo. Se você gostou das informações, aproveita para deixar o like e claro, se inscreve se não for inscrito e deixa um comentário aqui embaixo também. feedback é sempre muito bem-vindo para que a gente possa continuar melhorando o nosso material para trazer sempre vídeos que agradem todos vocês. Fico por aqui e deixo nosso próximo encontro marcado para terça-feira. Vejo vocês lá!